A Secretaria de Educação de Rio Preto, a secretária, perdão, a Fabiana Zanqueta, foi convocada pela Comissão Permanente de Defesa da Cidadania da Câmara. A audiência pública discutiu aí problemas na educação. O auditório da Câmara dos Vereadores de Rio Preto ficou lotado. Professores, coordenadores e diretores acompanharam a audiência pública. É importante discutir coisas pontuais. Por quê? Porque está afetando diretamente ao aluno, como falta de merenda, como questões de infraestrutura, como questões de aprendizagem como um todo. Então, a gente está aqui por causa do aluno, por causa da comunidade escolar. Buscar as melhorias de qualidade de trabalho para os profissionais da educação refletem numa melhoria de qualidade no serviço que é prestado à comunidade, especialmente para as crianças. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Defesa da Cidadania no mês de fevereiro. O objetivo foi estabelecer um diálogo com a secretária da Educação, Fabiana Zanqueta, quanto aos problemas vividos pelos coordenadores, diretores e alunos da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto. A secretária deixou claro que as portas da secretaria sempre estarão abertas. Não há problema nenhum, inclusive o senhor ir lá conversar comigo pessoalmente, nunca foi impedido disso. Então, a sua assessoria, já tem isso, a assessoria, inclusive, não há problema acompanhar. A Comissão de Defesa da Cidadania é presidida pelo vereador João Paulo Rilo do PSOL. O que promove essa audiência pública é a situação terrível, triste, que chegou a educação em Rio Preto. Que vai desde a desvalorização do profissional de educação, das educadoras e educadores, passando por questões estruturais. Nas escolas públicas, muita escola com problema estrutural, de vazamento, de áreas interditadas. Até muitas escolas com quantidade insuficiente de merenda fizeram mudanças no transporte escolar, deixando famílias desesperadas, a falta de vaga em creches, a falta de profissionais de educação, especialmente no que diz respeito à educação especial, que são aqueles estudantes que convivem com alguma deficiência e precisam de um cuidado especial. É um processo de inclusão importante, mas que o município precisa tratar com sensibilidade. Precisa mesmo. Olha, sobre os problemas citados relacionados à área da educação, não tivemos aí resposta da secretaria. A gente continua aqui aguardando.